Nós, da Sétima Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia, serviço de homeopatia, que abriga a fitoterapia, que abriga a acupuntura, nós queremos reiki, nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Não só hoje, num momento em que a gente está feliz, nós, completando uma etapa de trabalho, desde 2017, trabalhamos para os povos, trabalhamos na parte da prevenção de doenças lá na UFRJ, na promoção à saúde lá na UFRJ, e pelo projeto de saúde ambiental espiritual, como devolução da tese de doutorado. Trabalhamos na Faculdade de Medicina de Petrópolis, através do Café Filosófico Quântico, que ocorreu não só na Faculdade de Medicina de Petrópolis, mas nos seus campos, mas também em cafés filosóficos extras, no Jardim Botânico, aqui na Santa Casa, cursos de extensão. Então, nós tivemos uma ampla parceria da sociedade de diversos centros universitários, de diversos grupamentos, grupo de arteterapia, sempre estabilizando, harmonizando também o grupo e trabalhando com corantes, com espécies vegetais, pessoas da equipe que escreveram juntas, lançaram livros juntas, livros gratuitos que estão na internet, nossos alunos que fizeram pesquisa, que apresentaram pesquisa, hoje vão apresentar de novo, alunos da FMP FASE e alunos da Estácio, Faculdade de Farmácia, e os nossos outros professores, nossos amigos professores, como a professora Cristiane, que tem a formação em ecologia, que pertence ao grupo da ecoteologia, a professora Josiane, que é doutoranda da UFRJ, que sempre nos ajuda, deu aula lá na Faculdade de Petrópolis, nossa professora física, que tem um excelente bom humor, que todo mundo já riu com ela, com os vídeos que foram feitos, com ela e com Naima, uma forma gostosa, agradável, de fazer o convite para vocês, já que aqui no olhar da homeopatia a gente contempla a singularidade, não só a singularidade dos povos, as características dos povos, mas a singularidade individual. Então, naquele vídeo que vocês receberam, que nós fizemos, uma coisa amadora, mas cheia de carinho, onde a gente está questionando isso, um jardim, nós aqui que estudamos os policrestos e outros medicamentos homeopáticos, como é que é o perfil, como seria o jardim de cada policresto. Então, dessa forma, aqui é um jardim de fósforos, que é coletivo, um fósforos, um sulfuro aqui, que trabalha no coletivo. Então, nós fomos brincando, respeitosamente, com esses perfis, como é que seria o jardim de cada policresto. pegamos só seis, mas temos outras reflexões bem-humoradas. E, dessa maneira, a gente quer agradecer ao Instituto Teológico Franciscano, aqui presente. Eu acho que já agradeci a todos, a Andréia, que está aqui presente, que veio do meio da Serra de Petrópolis, de um santuário, uma coisa linda. E, em especial, eu quero agradecer, como passei, para todas as pessoas. Tem muitas pessoas, o professor Fábio Bolognani, que é o responsável do serviço, todos os outros homeopatas que nos prestigiam, apoiam aos médicos residentes, aos alunos, não só da FMP faz, mas os alunos que aqui frequentam, que são da Estácio de Sá, Unigrã Rio e Souza Marques. Então, nós temos pessoas que frequentam este serviço e que, de alguma forma, curtem, apoiam. Então, tendo falado isso, eu quero agradecer em especial essa criatura aqui linda, amiga de 30 anos, amiga de 30 anos, que foi quando a gente começou a estudar o Aveloz e levou para o Instituto de Homeopatia, ela e meu marido, que foram lá juntos coletar Aveloz, para levar para os farmacêuticos começarem a estudar, para a gente poder pedir permissão à comissão de ética. Enfim, então, é uma longa trajetória. Fizemos N projetos. Esse é mais um que se conclui, graças ao bom Deus. Então, eu queria passar a palavra à educadora, à técnica agrícola, à gestora da Estação 4x4 e minha amiga, minha irmã, minha parceira, Sandra Ávila Gaspar. Bom, depois de dizer, eu sou só a Sandra, no momento, dona de casa, técnica agrícola, da Estação 4x4, e reúne no seu espaço um alpeado, um cultivo de cogumelos, shiitake, uma criação de galinhas poebeiras, que nos tornecem esterco para fazer um humus de milhão. E temos uma SAF, que é um sistema agrícola florestal. Nesse sistema, nós tivemos oportunidade de, na nossa área, recuperar uma parte da Mata Atlântica e, no meio da Mata Atlântica, plantar café, fruteiras e fazer pequenos canteiros com mortaliças. Não mais para o consumo da casa, mas o excedente a gente comecei a isso. E, dentro disso, a gente vai aprendendo. E a velha é um negócio que ensina. E ensina igualzinho, ensina... Deus ensina a gente. Porque quando ensina pelo amor, ensina pela dor. O respeito é a bichinha, se não respeitar, o pau canta, que é uma beleza. E elas são maravilhosas. E elas foram guiando a gente durante 20 anos por uma estrada que não tem volta. Como dá? Depois que você entra nesse caminho, esquece. A natureza é mais forte, a beleza da criação é maior e você não tem como fugir dela. E você vai aprendendo a utilizar a natureza para você, como ser humano, faz parte dessa natureza. Faz parte desse jardim do Éden que nós teimamos em botar de lado. Que nós teimamos em não nos adaptarmos a ele e sim tentar adaptá-lo a nós. Quando você se adapta à natureza, ela é mãe. Ela é mãe. Mãe educa, mãe ensina, mãe é carinho, mãe é amor. É alimento. É alimento. É colo. É o que te dá prazer, mas te educa. E educar necessariamente não é agradável. Principalmente para o educador. mais do que para o educador. Então, vamos combinar. Eu não sou a professora, eu não sou quem sabe mais. Eu estou aprendendo. Eu estou no caminho. Eu estou na estrada. Tá? Então, eu quero agradecer a presença de vocês todos. Eu estou assim maravilhada com as plaquinhas. Eu não tinha visto ainda. Estão lindas. Eu só estou preocupada porque algumas não estão representadas fisicamente como plantas porque não estavam na minha relação. Mas não tem problema. A gente vai introduzindo as bichinhas todas. Não, essas estão na sua relação, sim. Eu tirei da sua relação. Não. A hortelona, tá? Mas tem no jardim. Mas tem no jardim. Tem no jardim. É, está tudo. O nono eu não trouxe. Não, é que eles já são plantados. Só não tem a plaquinha. Obrigada, senhor. É isso. Não, já estão aí. Eu estou aqui olhando. É que eles mereciam ter uma plaquinha também. Eles mereciam ter uma plaquinha também. Já estão lá. Elas vieram sofridinhas, coitadinhas, dentro de uma 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 mas agora já estão lá no lugarzinho que vão estar. E eu estou, sim, extremamente agradecida, extremamente feliz, extremamente, o ser humano não tem vocabulário para esternar suas emoções. É tão engraçado isso. A gente sente, mas não consegue me botar para fora porque não consegue verbalizar aquilo que está sentindo. É horrível isso porque você fica parecendo um dique. Eu retendo aquela emoção e até que... Existe uma comunicação não virtual, né? É, é. e aí a gente tem que usar dela porque não tem muita saída, né? Já está falando de olhos de crédito. E é isso. Eu quero agradecer a Márcia, eu quero agradecer a Omulatória de Homeopatia, a todos os integrantes desse grupo, a todas as pessoas que estão aqui nesse momento, que estão trazendo essa energia maravilhosa de união, de amor, de parceria. de aconchego para que essas plantas tragam o benefício que elas se propõem a dar a cada um de nós. Não é porque eu tenho hortelã em casa que um dia que um dia eu não vá precisar da autelã que está aqui. Não é porque eu tenho que um dia eu não vá precisar. Muito pelo contrário. É quanto mais a gente tem, quanto mais a gente abre mão e se doa e doa aquilo que a gente tem, mais a gente recebe, mais a gente é aconchegado por esse Pai maravilhoso que nos abençoa. Em tudo isso em torno de nós. Então eu quero agradecer mais uma vez primeiramente a meu Pai e a todos vocês e a Márcia em particular porque não sei porque me chamou. Ela não sabe. Não, não sei. Eu vou ter que explicar mais. Eu vou ter que explicar mais. Vou explicar sim porque não tem palavras. Não, não tem. E aí resumo. O trabalho está aqui. Vou continuar com ele que é um filho porque cada projeto é um filho que a gente acompanha pelo resto da unida mesmo que não a gente acompanha, sofre, se alegra e, enfim, né? Vive o projeto e esse projeto está nascendo hoje. Vem sendo gestado e agora está nascendo, está aí, está feito. E aquilo que vocês precisarem de mim dentro daquilo que eu souber que eu puder ajudar eu não sou onipotente nem onipresente eu tenho minhas micinhas também, né? Tenho minhas falhas bem graves mas estou tentando mudar isso e aí podem contar comigo. Estou junto, estou dentro, qualquer coisa que eu puder ajudar estamos na área. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigada a todos. Um beijo enorme em todos vocês. Eu quero agradecer a presença da Cristiane que chegou, a arte terapeuta que chegou. Quero agradecer a presença da Lina Leia que chegou e do meu primo querido e a minha família aqui de sangue representada. Estou aqui com o meu afilhado e estou com o meu primo Nilo que é nosso lado japa da família japa da família né? E a parte agrícola né? ele vai vai nos ao lado da nossa família de Mato Grosso e que vai nos ajudar aqui também inclusive com estudo com a família dele toda. Então sejam bem-vindos. Conseguiu pegar eles? Ó um beijo. Nós estamos começando agora tá? A conversar ainda não é lá o plantio não. Nós estamos só harmonizando tomamos café e eu preciso registrar dois agradecimentos ainda um a farmacêutica homeopata professor de farmacotécnica Margareth que deixou de presente na minha casa ontem essa espada de São Jorge então eu trouxe pra cá embora ela não seja medicinal nós vamos plantar muito carinho muita atenção e gostaria de falar e agradecer ao André Wendling da Silva que estuda e trabalha com bonsais e aplica toda essa visão oriental né e ele está cerca de dois meses preparando esse bonsai pra gente ele já sabia que não poderia vir e ele está com muito carinho ele e a esposa dele prepararam esse lindo bonsai de arueira pra gente né uma planta brasileira né com múltiplo é tipicamente brasileira com múltiplos usos múltiplas funções então queria deixar registrado aqui esse carinho a gente vê a tônica aqui que é o carinho o tempo inteiro como os japoneses dizem ele passou dois meses educando é como ele falava comigo pelo whatsapp não peraí que ainda tá pronto eu tô educando eu tô educando eu tô educando aí é então nós separamos essas plaquinhas né é essa aqueles canteiros que tem lá né o Fábio Bolognani já vinha trabalhando com o pessoal da herbário então já tem muitas coisas plantadas só que aí o Fábio me cedeu um outro lado que não estava sendo trabalhado utilizado e alguns outros canteirinhos menores então ele pra gente poder prosseguir com o nosso estudo de farmacobotânica né então nós fizemos o estudo teórico e agora nós vamos pro estudo prático né é embora a gente tenha procurado preencher todos os critérios do cultivo né das boas práticas agrícolas do cultivo orgânico de todo o preparo é não é para venda aquele canteirinho nosso que está separado em canteirinhos menores são as plantas que nós estudamos que nós priorizamos e que nós vamos dar aula prática lá vamos estudar juntos né dar é viver aula prática vamos estar juntos lá é aprendendo a classificar pelas folhas pelas flores pelo caule conhecendo né um pouquinho na parte prática e depois como tem gente nova é vindo estudar conosco nós resolvemos então repetir a programação não é nem repetir é refazer a programação do ano passado agora né com lá no no hortinho que a gente já pode não é só um canteiro é um hortinho medicinal porque ele preenche os requisitos e é de lá então nós viremos pra cá pra mesa de sempre pra gente sentar estudar conversar refletir tudo sempre com simplicidade né trocando e todos se enriquecendo através dessa troca de experiências tá não tem que ser nada só científico o grupo não é um grupo é só de especialistas ou multidisciplinar ou interdisciplinar ele é transdisciplinar nós estamos ouvindo a experiência de todos e trocando naturalmente tem algumas coisas que nós não podemos fazer né dentro de um serviço algumas condutas nós não podemos entendeu isso naturalmente com tranquilidade a gente vai dirimir mas nós queremos ouvir e trocar né a sabedoria dos povos sempre trabalhamos e essa é a foi o grande legado né do trabalho do Avelóis né da euphorbia tirucale que a gente estudou né é considerada uma planta exótica né fora do país e ela se distribuiu por todo o planeta e ela participa da história evolutiva do planeta que ela é muito antiga existem relatos do uso dela desde há 8 mil anos antes de Cristo então ela é muito antiga no planeta então é por isso né nós também trabalhamos e estudamos muito a Romã trabalhamos muito com ela e temos todas as outras que daqui a pouco lá no jardim cada um é vai estar trabalhando com a sua espécie e vai levar a sua plaquinha né então cada um por isso não é o jardim do serviço de uma patinha é o jardim de todos nós todos nós vamos plantar vamos deixar a nossa energia de amor ali vamos acompanhar essa plantinha vamos prosseguir vamos ver ela crescer frutificar dar flores né vamos crescer com essa vivência porque a gente está muito apartado da natureza então pelo menos aqui o nosso orcanteirinho mínimo mas que vai se tornar grande com a energia de todos nós porque ele não é o meu não é o dela ele é o nosso nós gostamos de falar o nosso por isso que a gente brincou com vocês o tempo inteiro na gravação do vídeo né mostrando que um jardim um orto medicinal ele serve para muitas coisas ele serve para justiça social ele serve para o estudo ele serve para a pesquisa ele serve para o resgate dos saberes né ele serve para a união das pessoas reunião das pessoas ele serve para muitas coisas então essa é a finalidade aquele canteiro ele tem múltiplas funções tá tomara que ele também traga pássaros traga abelhinhas traga de preferência tribunas e meloponídeas que não tem ferrão né não borboletinhas e as meloponídeas não tem são nativas brasileiras as abelhas nativas brasileiras são abelhas sem ferrão elas não tem ferrão e suas colônias admitem mais de uma rainha já as abelhas europeias tem ferrão picam morrem ao picar e só uma rainha na caixa só tem uma mesmo que ela esteja velha quando ela vai sendo substituída por larvas de uma nova de novas rainhas a rainha mais velha se achar esses alvéolos mata as concorrentes e a primeira que nasce mata as que não estão nascidas ainda então é uma eu vejo eu acho muito engraçado porque eu vejo as características das nossas abelhas nativas muito parecidas com as características do povo brasileiro ou brasileiro muito não tem ferrão não brigam não não disputam não tem o ímpeto da batalha e estão dividindo o espaço a gente está sempre dividindo o espaço está sempre abrindo a porta para mais alguém então eu gostaria que as frequentadoras estaladas fossem trigonas meloponas porque se não ninguém entra lá vai ser uma loucura vão ter que botar um escafandro para entrar lá não é nada e no verão Deus sabe que não é que é botar aquela roupa toda para tirar mas tudo bem é isso aí gente eu espero que elas venham sim e que venham os pássaros que não abandonaram a cidade a gente se engana eles não abandonaram eles estão esperando a oportunidade deles de voltarem a uma natureza saudável sem venenos sem agrotóxicos sem nada dessas loucuras humanas né vamos lá vamos torcer por eles e fazer e dar oportunidade né é eles deles se colocarem de novo no nosso caminho e antes de vocês falarem eu queria lembrar que o médico que veio para a Santa Casa né que era o médico da corte portuguesa e que iniciou o tratamento homeopático para os escravizados desvalidos fossem negros indígenas ciganos e de outros povos doutor Benoamir ele era um naturalista e um botânico né então como nosso núcleo de assistência estudo e pesquisa aqui é em nome dele doutor Benoamir tudo que o nosso grupo faz está relacionado está relacionado sem querer né mas resgatando a história a própria Lili que trouxe isso para a gente depois o Fábio Bolognani então é nós na verdade estamos resgatando toda essa força vital toda essa energia que uma vez foi impressa há séculos atrás pelo doutor Benoamir que foi uma pessoa tão boa que passou a ser conhecida como o doutor Benoamir porque era alguém que estava sempre ajudando e essa é a finalidade da Santa Casa né então estamos aqui reunidos e gostaríamos de saber se vocês gostariam de falar alguma coisa Lili é a alma desse serviço Lili é a história da Santa Casa Lili é amor e dedicação né Liliane nós somos testemunhas disso Lili você quer falar alguma coisa meu amor então é agradecer mesmo tá por esses encontros que a gente tem tido já né quase dois anos não é isso? quase três quase três na verdade e essa recuperação desses canteiros é como se a Santa Casa estivesse se renovando porque os canteiros estavam quando chega alguém na Santa Casa e aí eles juntam a Santa Casa pela visão dos canteiros mas isso tudo abandonado a primeira palavra que vem é essa sabe porque eu acho que se chega eu encontro um canteiro bonito eu acho que cria mais uma expectativa eu acho que esse trabalho vai ser pra essa recuperação de visão da Santa Casa pra começar por esses canteiros acho que é muito importante esse trabalho que todos vocês estão aqui envolvidos eu acho que vai ser sabe um salto e aí o serviço também né junto isso vai ser muito bom pra homeopatia também então eu só tenho a agradecer eu acho que vai ser uma forma da da Santa Casa se reerguer junto com todo mundo aqui porque um canteiro é uma coisa fofa né é vida você olha aí vida o pessoal já entra já vai lá atrás nossa aquilo aqui tá diferente tinha um paciente aqui um marido de um paciente que se tratava aqui que ele começou a plantar o nome por exemplo ele plantou aqui na décima então já é um canteiro diferente diferenciado e o pessoal já tá falando ah eu vou fazer um canteiro também o pessoal da da oftalmologia porque tem muitos canteiros e os meus gatos agradecem também mas muito obrigada então é isso eu espero que daqui um tempinho a gente volte com tudo muito florido né que a gente possa levar isso adiante que a Santa Casa realmente tem uma renovação aí se Deus quiser a Roma já tá com flor pois é semana passada a cúrcuma tava baixa aí teve uma semana de chuva e sol ela tá ao dobro tá lindíssima lá no canteirinho nós já estivemos lá visitando tá lindíssima você não imagina quando ela der flor a beleza que é que é né eu vi o chefe passar por aí ali atrás não se esconde não não se esconde não bem-vindo bom dia tudo bem tudo bom o senhor quer falar alguma coisa dessa iniciativa e que nós vamos lá plantar juntinho o senhor fique livre pra falar o que o senhor quiser se quiser falar mais alguma coisa também bom esse ano eu não sei qual é o tema que o mundo inteiro tá fazendo porque no ano passado nós teremos as línguas indígenas no mundo inteiro tá dando pra ouvir? então a ONU fez esse projeto do ano passado então aqui no Brasil havia a Museu do Língua criado um chamado oficina de conselho étnico falar língua indígena é uma arte esse foi o nosso tema e no cada qual cada membro da comunidade do Brasil falaram os seus temas porque o índio hoje tem mais liberdade pra falar suas opiniões suas ideias reivindicações acesso às instituições agora e o que nós temos no Rio de Janeiro o Conselho Estadual de Direitos Indígenas justamente pra que haja validado o que a gente fala que na cidade sempre vale o papel experimento doutorado mestrado PhD universidade de idioma então eu tenho passado por muitas situações difíceis para os povos indígenas e hoje eu sou representante legal e muito amigo em nome dos povos indígenas tanto a nível do indígena do contexto urbano contexto urbano que os índios que saem dessas aldeias que moram nas grandes cidades e os aldeias que continuam na sala aldeia no caso do Rio de Janeiro na Costa Verde e no Rio de Janeiro nós temos sete aldeias indígenas seis varanhas como a Pataxó seja em Bahia em Paraty em Angra e Maricará e aqui no Rio de Janeiro não se ultrapassa de aldeias não se ultrapassa de dois índios indígenas mas segundo o IBGE fala que tem mais de 12 a 15 mil que vivemos no Rio de Janeiro mas só que eles continuam invisíveis e nós continuamos invisíveis então nós sempre é importante verdadeiro assim para a gente poder dialogar para poder explicar para poder dizer quais são os projetos que a gente precisa para a nossa aldeia que é difícil para nós também ter esse saldo cultural nas grandes cidades porque nós somos muito pouquinhos no meio de 200 milhões de ativos no país no Brasil só somos não chegam nem 1 mil nós só somos 986 mil a maioria está concentrada na Amazônia na Amazônia ela está constituída de 9 estados de 10 a 13% de terra demarcada mas mesmo assim o governo atual quer liberar várias coisas que é as indígenas é liberação é essa linha de madeira é tanto mais quadrado que mais é barragem então isso torna-se mais difícil entendeu ultimamente ele tem declarado que assim são seres humanos igual a ele vale para a Maria não nós somos humanos só que nós somos é de uma cultura que é a cultura do sul então essa é a minha visão eu agradeço a Dra. Márcia que você está me dando essa oportunidade de falar com vocês aí Aion obrigado Aion Aion Nina você gostaria de falar por favor porque para a gente falar lá vai estar calor ou chuva que é mais agradável para vocês falarem só pela vem querida tem uma lua do tamanho do mundo lá em França eu só estou preservando minha lindeza a questão da natureza e eu não vou saber dizer o autor que eu estava lendo essa semana em que ele fala que o homem deveria se aproximar mais da natureza porque quando ele se aproxima da natureza ele se aproxima de Deus e assim a questão das plantas o que foi escolhido futuramente com certeza serão acrescentadas outras e essa troca de você plantar mexer com a terra então você está ao mesmo tempo se realimentando dessa energia da mãe terra a planta seja qual for ela vai em direção ao céu ela nunca cresce para baixo a espécie todas elas vão para cima para o céu buscando a Deus e aí eu acho que essa cada plantinha que cada um for colocar é com esse imenso amor e ali estava falando dos canteiros e realmente quando você entra como é que a casa vai curar se ela está tão descuidada então assim né mato né e aí eu acho que assim em cima do que a Lili falou né quando esse se transformar num grande jardim essa energia também sobe se eleva e aí a gente deve lembrar do do jesuíta né que soou a camisa para atender a todos indistintamente a gente sabe que a Santa Casa nisso era para atender as pessoas que vinham né de fora os corbutos e aí foi uma coisa assim vai que meio vai construindo e vai fazendo e vai atendendo né até o grande jesuíta aqui chegar e não deixa dar uma rearrumada nisso aqui e passa a atender não só os que chegam né mas os negros né os índios né os ciganos todos os povos então assim eu estava assim imaginando a luta que não foi o trabalho insano que não foi né de um ser né a época né a falta de tudo e criando tudo em cima do nada e eu acho que aí a gente está nesse momento né do nada a gente está recriando tudo né e elevando essa energia que eu acho que cura muito mais do que né assim às vezes de uma coisa mais agressiva né o afeto o carinho né e assim não é uma como ela colocou a Marcia colocou não é um jardim dela nem de A, B, C ou D é um jardim nosso então assim que a gente encante né abrace essa ideia de vir aqui né dar uma olhadinha como é que é essa planta eu vou me predispor a fazer isso como é que você está meu alecrim né porque isso é que vai fazer assim que a gente se sinta junto unido né fraternos né então acho que a gente em todo a gente pra resumir a palavra seria fraternidade eu não preciso eu somos distintos vemos de lugares diferentes né mas fazemos parte da raça universal né porque Deus é um só né as manifestações são diferentes mas somos todos da mesma família a família humana e é isso que a gente precisa preservar nesse momento era só isso eu queria apresentar o anjo partilhão do nosso jardim olha ele lá olha ele lá servindo eu estou aqui para cuidar do jardim a minha função vai ser eu tomar conta a partir de hoje o que eu quiser fazer ali para manter legal né ficar cuidar direitinho me orientando aí a gente vê que pode fazer ali para ficar 10 tá bom seu Romildo anota 10 gente quem mais quer falar quem mais cadê a nossa menina Patrícia hoje eu estou representando a minha mãe que estaria representando as várias populações judaicas que é mais de uma e a gente só queria falar que a gente espera que plantando a semente do bem-estar a gente possa colher a tolerância entre todos os povos que isso possa significar ainda mais para a Santa Casa e para todo mundo né mas aqui nesse grupo isso é muito forte e agradecer a oportunidade de estar com essas pessoas obrigada nós agradecemos a vinda da Patrícia hoje a autorização da mãe dela porque eles estão cumprindo hoje o Shabbat e veio esse ano foi essa segunda-feira começou o ano judaico o novo ano judaico das árvores né da natureza e ela está aqui hoje conosco é na verdade o ano novo ele traz muito essa renovação e esse sentido de que as plantas vão nascer e com isso o ano novo também ainda temos uma alguém mais quer falar uma artista tucana que fez ayahuasca planta sagrada deles né obrigada tudo de bom esse carinho é tudo né esse carinho nos torna melhores pessoas melhores fazer o bem sem olhar quem mas não sou eu são vocês que fazem bem pra gente né essa união né Cris Nilo quer falar alguma coisa não o frei angolano o frei Crisóstomo que é do Instituto Teológico Franciscano do grupo da Ecoteologia quer falar alguma coisa eles vieram nos visitar hoje fiquei muito contente também uma palavra que gostaria transmitir primeiro obviamente agradecer a oportunidade que nos dão que eu falo em nome do coletivo deste grupo de Ecoteologia com a Cris que também faz parte e por outro lado também em nome de todos os freios os franciscanos que nós temos um dever religioso de cuidar pela criação então estar aqui é como que uma uma união entre o espiritual e o científico né porque nós defendemos a criação mas defendemos por uma convicção religiosa mas por outro lado nós precisamos saber assim o que a ciência nos diz sobre por exemplo as propriedades de cada uma das criações das plantas dos animais mas no caso sobretudo das plantas né e muito mais aquelas plantas que podem jogar ao nosso favor né então eu disse que sobretudo então com o coletivo deste ecoteologia que é claro os que mais estão ligados e os que mais estão à frente no domingo a moema e o breno não puderam vir mas eles solicitaram que pudesse estar e quando a cristo também se faz presente acho que é um sinal de que nós estamos abertos estamos abertos a poder dar uma continuidade porque acho que é um projeto comum e aqui sobretudo se formos olhar para aquilo que é a nossa espiritualidade franciscana né que é a da cosmo fraternidade quer dizer a fraternidade universal e aqui está encerrado há todo um simbolismo que nós nem imaginamos assim o impacto disso ali acho que é um momento histórico é um momento memorável do qual tanto nós jamais nos esqueceremos como também acho que outros que se beneficiarem hão de lembrar que nós tivemos um momento desse é um momento indescritível conforme dizia a Sandra não há vocábulo para tudo no entanto mas nós sentimos e acreditamos que outros hão de sentir o impacto de tudo isso ali um impacto positivo e por outro lado também só de ter sabido hoje que muitos dos negros passaram por aqui e foram acolhidos isso é muito significativo para mim e acho que também é algo de simbólico sobretudo no caso da minha própria presença aqui acho que é como que um dever um dever moral que eu devo ter também se alguém se beneficiou acho que tenho e temos de ver como retribuir desse benefício que alguns passaram por aqui acho que então é o momento de nós podermos prosseguirmos juntos e obrigado o Frei me lembrou de uma coisa importante porque eu esse trabalho após o término do estudo do Avelós ele tem 12 anos então foram passos isso não é uma coisa que a gente faça rapidamente mas para fazer corretamente não dá para fazer rapidamente mas eu tive uma alegria e isso aqui começou em 2016 mais objetivamente quando o Instituto Teológico Franciscano me chamou eu volta e meia trabalho lá naquele mosteiro franciscano dou aulas mas dessa vez eles chamaram para eu dar aula de saúde ambiental e espiritual trazendo os conceitos da Organização Mundial de Saúde e ali houve uma oficina durante o período letivo que depois se repetiu mas a oficina e eu precisava fazer a oficina e entrou exatamente a questão da farmacobotânica onde você sente você palpa você às vezes ouve você trabalha com um sensório e começou com os franciscanos na oficina deles tem até isso no informativo um registro que dali foi uma coisa assim eles ficaram tão felizes da compreensão dessa união dos conhecimentos que são sagrados diferentes vamos dizer assim o estudo também é sagrado principalmente quando ele reverte para o bem-estar do outro seja ser humano seja animal seja o solo seja a plantinha dos seres vivos do planeta Gaia que está vivo então é um trabalho de solidariedade não é de caridade que a caridade implica em alguém chegar e fazer para o outro é de solidariedade porque tem uma troca então eu tenho muito a agradecer aos franciscanos todos vocês sabem que eu vou para um lado vou para o outro vou para o outro mas eu estou sempre grata a todos aqueles que me ajudaram a crescer porque esse trabalho faz a gente crescer como ser humano não estou dizendo que eu sou grande ainda tem que caminhar muito eu estou dizendo que eu estou em aprendizado e sou muito grata sou muito grata aos franciscanos com quem eu caminho desde os 18 anos tá só que eu vou e volto vou e volto entendeu então aqui estou com estou com 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 as etnias com as religiões distintas porque a vibe é do amor entendeu então assim se você não deixar um rastro de amor não adianta você que nem o o chefe falou ser PHD ou você ser um religioso você tem que ter amor e ter consistência nesse amor fazer alguma coisa então assim eu sempre me sinto muito agraciada muito agraciada todos os dias eu agradeço a Deus por ter chegado até aqui pela manhã e pela noite eu agradeço a Deus então acho que eu tenho que fazer muito porque eu recebi muito eu não tenho que fazer muito em quantidade fazer muito em qualidade em coisas que depois outros e que não fiquem no meu umbigo que outros levem então eu tenho muita gratidão a essa etapa de trabalho a presença dos franciscanos quando me chamaram lá na FMP fase a gente já tinha trabalhado outras coisas com eles ao longo de outros anos e pediram para dar essa e ali como é que eu ia falar eles vem com uma formação humanística e eu ia trazer noções de medicina preventiva promoção à saúde e essas noções biológicas né e aí eu vi que já estavam instrumentalizados que já e aí a gente só precisou fazer essa harmonização então ali eu comecei a fazer não só no projeto de Zara também no projeto de saúde ambiental também no café filosófico também e agora na Santa Casa missão cumprida eu só tenho a agradecer a todos e a cada um de vocês que estão aqui presentes e os que não estão presentes e os que estão presentes em outras Margarete Carreira muito obrigada São Miguel na fita vamos plantar vamos plantar Luiz Deus nosso Pai isso é todo poder e bondade dai força àqueles que passam pela cruz dai luz àqueles que procuram a verdade e ponte no coração do homem a compaixão e a caridade Deus dai ao viajante estrela e do mundo ao aflito à consolação ao doente e ao recorrer Pai dai ao culpado ao arrependimento ao espírito à verdade a criança ao pio ao pio ao pio pode atrasar a terra deixá-nos beber na fonte dessa bondade que é o mundo infinito e todas as mágicas todas as flores a tomas um só coração um só pensamento superá-te a ponte como um grito de reconhecimento e de amor como Moisés sobre a montanha nós nos esperamos com os braços abertos bom bondade bom poder bom belezas bom belezas queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia Deus dai-nos a força no progresso de subir até vós dai-nos a caridade pura dai-nos a fé e a razão dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima paz e assim seja